Música Alunos, mães, pais, professores e funcionários deram um abraço simbólico na escola municipal Santiler, na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Ontem a escola registrou o quinto caso de agressão a professores em Porto Alegre em 15 dias. Já eduquei três filhos aqui, que hoje são maiores, tem as suas famílias. Eu busquei justamente a mesma escola para minha filha como um ponto de referência, sabe? Porque é muito triste, sabe? Viver que um trabalho assim não tem valorização. A escola não terá aula nos três turnos. Ontem uma mãe agrediu verbal e fisicamente cinco profissionais. O orientador e professor de português Lucas Moroni, há três anos na escola, conta que tentou defender uma colega enquanto era agredida. E a mãe também disparou contra ele. Ela perguntou quem eu era. Daí eu disse que eu era o professor Lucas, então ela disse que ela tinha ranço da minha pessoa. E daí ela começou a falar várias palavras, assim, que eu não posso repetir aqui, né? Mas palavras homofóbicas, palavras, assim, de injúria racial. E que eu não gostaria que ficasse assim. Meu nome, nome dessa comunidade, nome dos meus colegas. Isso não pode acontecer mais. Nós estudamos muito e nós colocamos muito amor nessa profissão. Esses pais estão aqui, os alunos estão aqui, é a prova disso. Os feridos a bolsadas e unhadas fizeram exame de corpo de delito. A acusada foi liberada depois de depor na delegacia. A escola tinha 100 vagas para um passeio a um teatro. A confirmação e o pagamento do valor para o transporte estava marcada até a véspera. 46 alunos confirmaram e um ônibus foi contratado. Na hora do passeio, 10 alunos a mais chegaram com a autorização. A vice-direção explicou a estes que além do prazo não havia lugar com segurança no transporte. E eles foram encaminhados à sala de aula. A aluna de 12 anos teria avisado a mãe e esta foi a escola, que não tem mais a guarda municipal, gritando com o porteiro e agredindo professores e a vice-direção. Eventualmente a gente entende que a família pudesse se sentir frustrada. E a gente acolheria, a gente conversaria, explicaria toda. Não houve um momento da família vir aqui e nos perguntar o que aconteceu. Ela chegou com a intenção de nos agredir. Quando o poder público escolhe, é uma opção de retirar a guarda de dentro da escola, o poder público está dando uma resposta para a sociedade de que não interessa para ele ter um olhar para a segurança das escolas. A gente sente sim que a guarda aqui na escola teria feito toda a diferença. A chamar também mais a luz.